Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui e vamos fazer Rico vs Pobre fazendo slime! Parte 5! Mas antes, galerinha, lembrando que esse vídeo não é pra discriminar ninguém. É só pra gente se divertir junto! E não esquece de dar like e se inscrever aqui no canal. Então, roda a vinheta! Super poderosa, super maluquinhas! Super poderosa, super maluquinhas! Super poderosa, super maluquinhas! Agora a Sofia vai ver o que eu vou fazer com ela. Vai ver só. A slime dela vai ficar muito ruim. Amanda, deu hora. Vamos, filha. Tá bom, mamãe. Só tô acabando de arrumar minhas coisas. Vamos ver esse creme. Chegou o detergente e a minha amiga. Prontinho! Partiu a casa da Sofia! Arce, aquela professora tava muito chata. Acho que ouviu um pouquinho de televisão. Oi, Sofia! Oi! Que mochila é essa? Foi a mochila que a sua mãe me deu pra se desculpar. E o que era aquela coisa que a sua mãe me disse que você queria falar pra mim? É a desculpa. É claro que eu te desculpo! Você sempre vai ser minha melhor amiga, Sofia! Acho que eu vou fazer uma slime. Agora eu vou colocar a tinta. Acho que eu vou colocar veneno. Pronto. Agora eu vou misturar. Que pena que eu tenho slime que você não tem. Que pena que eu tenho slime 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 que eu tenho Nossa, não lembro que tá ficando com uma textura ótima Tá ficando ótima mesmo Sofia, filho, vem aqui por favor Tá bom, Mário Finalmente chegou a hora da minha vingança Agora ela vai ver só o troco que eu vou dar nela E ninguém mandou ela querer jogar slime em mim Vou passar o meu shampoo Pra slime dela ficar bem ótima e bem ruim Eu quero até ver Vou passar muito o meu shampoo Vai ser muito legal Agora deixa eu desfaçar rapidinho Porque depois ela vai ver se alguma coisa aconteceu Deixa eu achar que tá muito, muito ruim Ela vai ver só Aí voltei Ué, agora minha slime tá um pouquinho mais ruim, né? Não sei por quê Nossa, minha slime tá péssima Nem parece que eu fiz Sofia, vem dar um abraço no papai Ele chegou de viagem Tá bom, Mário Agora sim eu vou colocar o detergente Agora a slime deu a buscar bem molenga Deixa eu misturar pra ela não perceber Deixa eu misturar pra ela não perceber Você de novo tá mexendo na minha slime? Nossa, ela tá mais péssima ainda E você que fica contagiando a minha slime? Vem Sofia, vamos no shopping com o papai Tá bom, mãe Agora sim o ingrediente final que vai me ajudar Que vai deixar a slime muito, 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 muito ruim Agora ela vai ver Ninguém mandou ela jogar slime em mim A minha ajudante, água Agora sim A slime dela vai ficar muito ruim Já está ficando ruim Deixa eu fechar rapidamente que ela chega Ai, Jesus Isso Agora sim a slime dela tá toda ruim Tá que nem água Ninguém mandou ela ter jogado slime em mim Mãe, eu só vou colocar a minha slime no pote Aí eu tomei o banho O slime tá toda destruída Talvez você não seja tão boa fazendo slime Tchau, tchau Então foi isso, galerinha E espero que tenham gostado Mas antes nós vamos mandar beijos para os nossos amiguinhos Então vamos lá Emily, Carliane, Natália, Laís, Iária, Patrícia, Dudinha, Marcele, Fadala, Tiara, Jerusa, Lara, Antonella, Isadora e Bianca Um beijo para todos vocês no fundo dos nossos corações Tchau, tchau Tchau, tchau